Ele tem que largar tudo aos pecados, se entregar totalmente a Deus, sua vida espiritual, uma vida carnal, para que Deus restitue você com a vida espiritual. Aí Deus manda nós acertar Jesus e descer as águas correntes, ou rumo e repressa, para ter uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Para que vós não venha mais para as trevas, porque Jesus disse, meus caminhos é reto em direção ao céu. Para que vós saia do mau caminho, da inquinidade, da impunidade, para que vós se conserta na presença de Deus. Porque o caminho de Jesus, ele disse, é reto em direção ao reino do céu. É aquele homem, que o homem velho nasce de novo, ele tem que enterrar aquele homem velho. Aquele homem que ainda está bebendo, que está jogando, se prostituindo, mentindo, dançando forró e atrás das mulheres erradas. Aquele que são casados e ainda vai procurar as mulheres na rua, aquelas prostitutas, né? As da Lilia, como se diz na verdade, a da Lilia. Então tem várias, e ele deixa a sua mulher prudente e vai até a rua procurar aquelas mulheres grotas que estão na face da terra lá. Zambando aquela que separa o homem e a mulher digna da sua esposa atrás dela. E ela faz dele boneco. E ele larga tudo o que está certo e cai nos caminhos da privacidade, da inquinidade. Então Deus está chamando você, Deus tem tocado em você, chamando você para o evangélico, para restituir a tua alma, consagrar você, mandar você descer as águas. Nas águas, quando João Batista pregava no deserto, ele disse, eu batizo com água, o arrependimento dos pecados. Mas tem um que vem e vai adquirir, esse batiza com fogo, com o Espírito Santo. Então Jesus vem para batizar você, se você abrir o coração para ele e você sair dos caminhos da privacidade, da inquinidade, do mal, das trevas, da escuridão, dos mal desejos da carne. Você vai até a Jesus, Jesus toca em você, fortalece.